Tenho um segredo pra te contar Toda vez que me encostas Sinto o meu corpo a flutuar Ana, vai vão calmar Meu coração tá em chamar Não aguento com as suas danças Vem me apertar Vem me agarrar Agora sou teu Me leva pro céu Vem me apertar Vem me agarrar Agora sou teu Me leva pro céu O passo é o ará O ará, o ará, o ará, o ará O estilo é o ará O ará, o ará, o ará, o ará A dança é o ará O ará, o ará, o ará, o ará O estilo é o ará O ará, o ará, o ará, o ará, o ará Amor 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 Oara oai, oara oai O que faço é oara, oara oai oara Estilo é oara, oara 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 A dança é oara, oara 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 Estilo é oara, oara 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 A dança é Wara, Wara Wara, e Wara A dança é Wara, Wara Wara, e Wara A dança é Wara, Wara Wara, e Wara A dança é Wara, Wara, e Wara E nessa dança eu mate Não aguento, fico louco Quando lançar, barra-barra Escapacero